o ventando e subindo galera o horário e fala que fala é muito eu tô aqui Pra minha gente tia muito top galera e galera eu quei uma semana inteira só treinando grau galera eu queria muito da grau, também eu gostei muito dela, quando a gente ia buscar a Aica, eu sempre ia no grau, a gente treinava um pouquinho, mas a gente treinava, né pai? É, igual eu falei pra você, né, não precisa treinar duas horas por dia, mas pelo menos 20 minutos no mínimo, é bom dar uma treinada, né, pra pegar o freio, e aí a gente fez umas par de coisa na bike, né? É, uma par de coisa, porque tipo, aqui galera, o freio eu não conseguia pegar com um dedo, só dois dedos, então, o meu pai abaixou aqui, ó galera. É, aqui tinha um parafusinho que a gente não sabia, na verdade, igual esse daqui, por exemplo, né, aí ele pegava só com os dois dedos, aí eu falei pra ele, não acostume errado, porque depois pra você perder a mão de novo, né, aí vai ficar mais difícil, se você acostumar pelo certo, que é um dedo, depois você não vai ter mais problema. É, aí eu comecei a dar uma pesquisada na internet e tal, pra ver que, como é que era que regulava pra baixar, a gente tava até, inclusive, o pessoal comentou no direct do meu Instagram, que a gente tinha que fazer a troca do freio de cabo pra um freio hidráulico, né, que ia ser mais mole pra ele. Só que aí eu tava pesquisando bastante sobre as bikes, aí eu vi sobre esse parafuso, pode ver que esse aqui tá até sem, ó, enterramos ele até o talo lá, ó. E aí o manete abaixou um pouco aqui, ó, põe a mão, Yudi, pra eles verem. Aí ficou um dedo suave, ó, tá sobrando, né, tia? Tá sobrando ainda. O dedo dele tá sobrando bastante, ficou bom, né, Yudi? Ficou bom, e agora, galera, em vez de dois dedos, eu tô usando um dedo, galera, até porque frear assim, eu tô no móvel, em vez de frear com dois dedos, eu freio com um. É, isso aí. E a mão, tava danado os calos? A mão, galera, tava doendo demais, por causa que eu tava teinando assim com essa luvinha, tava só no grau. Então, a gente comprou uma luva, ó, da Xiii, mano. É, a luvinha que a gente viu lá no... Na loja de roupa. Na loja de roupa que a gente foi atrás, né, das bikes também, tem bike lá, né? É, e meu papo deixou um trechinho ali, a gente comprando essa luva aqui da Xiii, mano. Tá ruim aí a mão? Tá. Deixa eu ver. Ah, nem tá cheia de calo ainda. Não tá cheia de calo, mas tá doendo, galera, tá doendo demais. Ah, os bikes. Olha esse daqui. Essa daí não tava aquele dia, não, tá? Não tava. Nossa, essa daqui também tá top, hein? É quase mesmo o naipe, né? Da hora essas luvinhas, né, mano? É. Só que cor linda, velho. Que aro que é? Tem marcado aqui. Aro 27. Cadê? Ah, é 27.5. Top, hein? Vê a luva. Qual que é a melhor? Ah, eu tô pensando em levar uma vermelha, galera. Não, mas tem que combinar com a bike, você não acha, não? Não. Vermelha não tem a ver, não, tia. Você acha? Deixa a verde mais da hora. Você acha? Tipo, vamos levar. Tem alguma outra diferente? Tem essas daí. Essa daqui é pra travar, hein, mano? Olha, olha. E aquele, né? Vê aí. Parece S. Mas ela não tem regulagem? Ah, não, mãe. Tá frouxa na sua mão. Tem que ser uma mais apertada, ó. Tá frouxa aqui, não tem regulagem. Fica bem apertada. Tipo assim, tem que ter regulagem assim, ó. Não, tem que ter regulagem assim, ó. Olha essa branca aqui, ó. Pega branca mesmo, então? Ah, essas daqui com o dedo eu acho mais da hora, hein, velho? Ah, eu prefiro com o dedo aqui. Ih, aqui, que da hora aqui, ó. Com os dedos pra fora, se você cai, você machuca. Ah, dá de ovo. Você prefere com o dedo pra fora? Escolhe um aí, velho. Eu não sei, não. Eu pego essa branca aqui mesmo, galera. Branca mesmo. Foi o único tamanho que dava um tamanho... Que tem AS, AM e AL, né? E a 2L não tinha ali. Mas a AS foi a única que deu certo na mão dele. Que foi a que os dedos pra fora da marca Shimano, né? Shimano. E branca. E branca. Não tinha outra cor, que foi a única que tinha. Que pena, né? Galera, a gente mexeu um pouquinho no freio dianteiro, galera. Porque ele tava meio zoadinho. E também eu não vou usar também, galera. Porque o freio que vai ajudar no grau vai ser o freio de trás. É, isso aí. Só que também eu falei pra ele, né, galera? Porque o freio tava um pouco preso aqui. Eu não sei o que que era. A pinça tava um pouco travada aqui. Tava meio esquisito. Aí eu queria deixar a roda bem livre. Ela não tava tão livre, né, Yudi? É. Aí eu mexi, mexi, mexi aí. Aí ele queria que até arrancasse o freio. Mas aí eu falei, não. Tem que deixar o freio aí, né? Uma hora você precisar usar. Não precisa colocar a mão nele, mas tem que deixar ele, né? A gente deixou ele. Mas... Deixou. Né? É. Ficou, ficou aí. Ele tá meio... Eu queria que a roda tivesse um pouco mais solta. Porque ela tá muito presa ainda. Muito presa. Eu queria que ela ficasse rodando bastante solta. Mas aí comente aí o que vocês acham. Se ela tá bom assim ou se... Se ela tá bom ou se não tá bom. É, ou fazer alguma coisa pra ela deixar um pouco mais livre, né? Ou se tira o freio, qualquer coisa. Deixem no comentário, galera. Uma parte que vocês mais comentaram no Instagram do meu pai, no direct, Foi sobre as marchas, galera. Galera, a marcha que eu tô usando bastante agora é aqui um e aqui quatro, galera. Mas tem duas. A outra é aqui dois e aqui uma. Na coroa dois e a de baixo é a primeira. É. A primeira de cima. Tipo, se eu quiser puxar na subida, eu uso essa um e a quatro. A coroa um e a quatro da catraca. Mas se eu tiver uma reta, eu vou na dois e na um. Na coroa dois e na um? Ainda fica mais leve, né? Dá pra cada um ir alterando, né? Conforme... O problema é que você não tava conseguindo puxar ela muito leve E na hora que você pedalava a perna meio que saia fumaça, né? Essa ia fumaça, sim. Sai até fogo logo. É, então. Aí depois que você pegar mais força no braço pra puxar, Aí você vai puxando uma marcha um pouco mais pesada, né? Aham. E galera, uma coisa que eu quero comentar rápido com vocês. Fui um inscrito que comentou aí que a bengala, galera, é ruim pra quando dá grau, assim. Quando ela tá verde aqui. Que ela vai amortecer, né, galera? É, quando ela tá solta, né? É. E aí tem a opção de colocar na vermelha e aí você trava a bengala. Que ela é tipo um garfo normal. Vai ficar um garfo normal. É. Se você travar ela vai ficar um garfo normal e na verde ela vai ter a opção de amortecer, né? De amortecer. Aí, ó. Ah, você tá travada. Não, ela tá mole. Tá mole? Ah, tá. Agora trava ela pra galera ver. Agora eu vou travar ela. Aí, ó. Nossa, fica seca, hein? Seca, que nem um garfo normal, galera. Que nem um garfo normal, né? É. Da hora. Vamos tentar dar um grauzinho ali naquela subidinha que você tá treinando bastante. É bom, galera, que aqui na entrada de casa uma subidinha. É meio indo e nem assim. É, essa subidinha, galera. Tem vez que eu dou um gramuxo, mas tem hora que eu dou um grau leve até aquela moitinha ali. O ventão tá brabo, né, Yudi? Tava ventando e chovendo, galera. Ó, ó, ó. Ó, galera, que top. Só não vai fim. Tá gravando? Tá gravando? Tá. Galera, o ventão é forte. Semana toda tava ventando e chovendo. Tava ventando e chovendo, galera. Ó, 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 ó. Ó, galera, que top. Só não vaquinho. É, porque não tem esquema de puxar. Ainda bem, né, Fih? Aham. Galera, essa vai que tá muito top. Ai. Vou virar aqui, galera. Assim que é bom de segurar o freio. Cuidado aí. Se sair gente aí, você dá no meio. É, isso é, foi questão de tempo. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Dá pra testar os amortecedores aqui, né? Dá pra testar os amortecedores aqui, né? Tem gente caraguei, que é franguinho frito. Nossa, muito legal aqui. Eu não conhecia, não. E é perto de onde a gente mora. É. Perto do rio que a gente já gravou. Tem bacana. Tem parquinho. Tem que deixar a bike em algum lugar aqui pra ver. Acho que não vai poder entrar ali sem, com a bike. Vamos deixar a bicicleta aqui pra nós ver. Deixa aqui encursada aqui, ó. O que que tá escrito ali, ó, na placa? Acho que sim, não pode fazer churrasco. Não pode o quê? Fazer churrasco. Ah, tem os quiosques, mas não pode usar como... Churrasco. Como churrasco, né? Ai, que dó, né? É bonito aqui, ó, os quiosques, ó. Você pode ficar sentado, bebendo água. É. Vamos ver as plantas comendo. Que da hora, vamos ver como é que é aqui. Ah, é bom pras mães virem aqui, né? Parte pra mãe virem, né? Ah, olha que da hora aqui, ó. Tipo umas valetas, né? Aham. Não tá muito quente esse capacete, não? Não. Tá de boa? Aham. Ah, tem um tio tirando foto ali, ó. É. Deixa eu lá. Eu pensei que tinha peixe aí, mas não tem, né? É só aqui com umas valetas, né? É. Vamos ali na rampa, tem uma pontinha legal ali, vamos lá ver. Vim, tipo, dando uns graus aqui nessas pontes do Japão aqui. A ideia é eu vir aqui. E caia. É mais pros tios, pras mães virem, né? Mas só pra molecada ver, né? Molecada do Brasil. Vê como é que é aqui. Tipo uns lugares bonitos assim que dá pra... Tá de boa. Ficar viajando. Olha aqui, ó. O que a gente queria ver, na verdade, era isso aqui, ó. Ai, que gostoso, velho. Pô, se pudesse entrar aí, você tem o dono? Não. Parece que é meio fundo ali. Ah, não é? É. Parece que é meio fundo aí, sei lá. Mas se pudesse entrar, eu acho que entra ali, eu acho. Entraria? Aham. Vou brincar. Dá um mergulho, vem correndo e dá um mergulho. Bora, bate a cabeça, quebra a cabeça. Bora, então? Bora. É isso aqui, o que tá tendo é isso aí. É. Tem até um diamante lá na frente. Né? Nossa, pena é isso, galera. Bora lá, vamos dar grau. É, vim pintar, né? Porque o vento não tá ajudando. O vento tá... Aqui não tá ventando tanto, né? Mas lá no alto... Por que não quero que tá ventando? Porque agora para um pouquinho. É. Ó a tia tirando foto ali, eu colocando a cara ali no negócio ali. E aí? Vamos lá? Japoneses e Ásia, né, mano? Ó o galera, o que vem pra cá vai pra escorrer. Ó lá, fica sentado lá tirando foto lá, ó. Vem cá. Vem cá. Vixe, é de um porco, mano. Eu sou um porco. É. Bora. Vem, Will. Não foi, não vai. Obrigado. Vixe, por aqui. Tem uma rampa. Do bike. Ó o pé, pai. Que legal. Hã? É, tá bonzinho. Então galera, espero que vocês tenham gostado desse rolê de bike naquele parque de flores muito chavoso, galera. Não esqueça de deixar aquele like marotão. Deixa eu botar. Deixa eu botar. Deixa eu botar. Deixa eu botar. Deixa eu botar o teclado. Qual marcha você mais gosta. A marcha que eu mais gosto é 2x1 que eu tô treinando pra caramba agora, galera. Tá mais leve? É. E hoje o vento tava muito forte, né, mano? É, depois melhorou, galera. Graças a Deus, melhorou, galera. Melhorou um pouco. Mas é isso aí, né? Eu tô levando um pouco, galera. Então eu tô muito feliz. Tá levando bem, né? Tá treinando. Tem que treinar todo dia 20 minutos no mínimo, hein, mano? 20 minutos. Eu tô treinando uma hora. Eu tô treinando uma hora, no máximo, galera. No máximo uma hora? Porque tem que fazer um monte de coisa. Eles são de casa, né? É. E a luvinha? Melhor? A luvinha tá boa mesmo? Depois de treinar a luvinha tá bom? Aí tá tudo melhor. Não, pelo menos minha mão não vai fazer calo, né? É. Mas minha mão ainda tá doando um pouquinho. Mas é isso aí. Bora pro grau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Não. Não esquece de ir pra o sino pra você não perder nenhuma. Notificação. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Nossa, você tá louco. Você tá metendo aí um tipo de um boiadeiro aí. Boiadeiro? Sei lá. Quem sei que fica pulando com os dois pés aí, velho? Já sei. Deve ter no Fortnite. Tem. Ah, sabia. Vai. Puxa, 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 fio. Manda, manda. Tem, tem. Puxa, fio. Ai, meu Deus do céu.